Hã? É AQUELE OKA DE NOVO! Cê tá falando AQUELE OKA QUE PARECE QUE TEM UM SORVETE NA CABEÇA? É! É ELE MESMO! E pensar que encontraríamos um Miracle em BBQ! Sem falar da Miracle Network! Agora nós podemos ir para QUALQUER LUGAR! Ok, talvez não qualquer lugar, mas a maioria deles! Ah, Whisper, por que você pode dizer isso? Agora a Hailey vai ficar toda... Ai, MEU DEUS! Uma Miracle Network! Agora você chamou minha atenção! Significa que tem mais Miracles escondidos por aí? É, Hailey... Eu acho que sim! Por que que você não me disse isso antes, o Sapien? Olha a bola, a culpa não é minha! É da WAPER! Eu já tive uma ideia! Eu quero muito usar a Miracle Network! Então é melhor nós ajudarmos aquele Miracle que está precisando de um favor, eu acho! O Sapien? Dê uma olhada nos favores do Miracle pra mim! Pode deixar que eu... Ei! Por que eu tenho que tomar conta das coisas chatas? Ok! Parece que temos um favor para fazer com o Miracle! Então... Não vamos perder muito tempo! Ele está no Knet! Eu acho que é a segunda vez que a gente usa o Knet pra alguma missão canônica! Então... Ahn... O Miracle... Está em Greenfield! Eu tenho que ir pra lá pra fazer... Ai, MEU DEUS! What the fuck? Ahn... Ahn... Ok! Vamos pra lá! Sim! Por favor! Meu Deus! Eu não aguento mais viajar de trem nesse troço! Eu só quero poder teleportar de Miracle pra Miracle! Tomara que essa seja a última vez! Onde é que está aquele safadinho? Deve estar por aqui, né? Na esquerda talvez! Ou... Está fora da estação! Ele disse que estava na estação, então... Não! Ok! Talvez ele esteja do lado de fora! Em frente à estação! O que eu me contaria? Aqui está ele! Ok! Hein, Miracle! Me diz o que você quer! Eu tenho que derrotar um carinha, não é? Um... Mande-mande! Mande-mande esse! Por aqui! Tá legal! Pode deixar comigo! E assim você vai me levar pra todo lugar do mundo, não é? Tá bom! Se eu fosse o Mande-mande, eu estaria aqui por perto! Porque ele é um pedaço de lama! Ou... Sei lá! Coisa parecida! Tipo uma bosta! Talvez aqui? Ahn... Não dá pra ver, mas eu... É ele! É ele! Ok! Eu ia dizer que eu chutava que era ele! Porque é bem parecido, mas... Ok! Calma lá! Esse cara é bem durão até! Meu Deus! É muito difícil de pegar ele! E ele tem muito... HP! Eu não consigo tirar muita vida dele! Holy shit! Caramba! Ok! Melhor tomar cuidado com as feras também! Se eu demorar muito pra atacar ele e conseguir revelar, eu vou acabar perdendo toda a minha vida! Eu tenho que aproveitar esse tempo que ele fica parado pra... Holy shit! Cara! Ok! Talvez só mais uma leva! Mais uma vez! Cadê ele? Vamos lá! Ele ficou parado! Droga! Eu pude muito tempo! Ah! Caramba! Caramba! Como é que... Ah! Vamos! Mudimantes! Aqui! Minha nossa! Que chato de pegar! Ah! Agora... Foi! Uh! E agora só tem que batalhar com ele! Essa não foi a batalha! Ah! Vamos nessa! Ah! Eu já senti a falta dos meus yokais da Hayley! Pelo menos do... Do Butler Niam... Sim! O nome dele é Butler Niam... Mas... Ele é bem legalzinho! Eu já tava me acostumando com ele na equipe! Mas não por muito tempo! Ele não vai durar muito! Eu sinto muito por isso, pessoal! Mas é! Ele só vai durar até pelo menos esse episódio ou outro! Eu não sei! Blazing Fist! Eu errei! Ué! Pera! Ele nem tava na área de efeito! Eu usei um socialmente que nem um idiota! Achando que ele ia ser pego! What the hell? Ok! Ganhamos! Eu sou muito idiota! Eu acho que já deu pra perceber isso com os vídeos! Sem... Tá legal! Bom! Ele só queria que eu derrotasse um então! Mirapool! Eu consegui derrotar ele sim! Muito obrigado! Agora eu posso voltar pra lá em segurança! Yeah! Charmed! Eu prefiro ainda muito mais Whisper falando! Mas enfim... Mó! Eu não ligo muito pra experiência agora! O Sapna é ainda o meu yokai mais forte de todos eles! Até... Eu tenho quase certeza que o Sapna é uma surra no Jibana! Embora ele não seja um yokai tão agressivo quanto o Jibana... Ele... Ainda é rank B e tá nível 28! Praticamente 10 níveis é mais que o Jibana! Acho que 9 níveis! Ah... Olha só pra você! Mirapool! Você é tão brilhante! É um espelho que parece estar totalmente polido! Ah! Olá! Obrigado por dizer essas coisas! Você é um espelho tão limpo! Parece que dá pra andar em você e ir pra outro mundo! Outro mundo? Eu não sei do que está falando, mas eu posso te teleportar, sabe? Me teleportar? É sério? Ah! Como se você não soubesse! Então... Teleportar... É... Em algum tipo de conexão? Eu soube que tem uma conexão chamada Mirapool Network! Ah! Você gostaria de se registrar na Mirapool Network? Mas é claro! Ai que demais! Agora minha vida vai ser cheia de viagens! Eu já avisei que eu poderia te colocar na Mirapool Network! Agora você pode viajar de Mirapool a Mirapool! Se você ver um Mirapool por aí, fale com ele pra poder conectar! Ai meu Deus! Isso é demais! Muito obrigada Mirapool! Yeah! Finalmente! Finalmente! Eu não vou precisar mais andar pra caramba com a Hayley! Minha... Fuck nossa! Isso era tão... Mas... Tão... Mas... Tão chato! Vocês não fazem ideia! Como eu odiava andar de um lado pro outro! Meu Deus! Finalmente tem um Mirapool! Tô muito feliz! Deixa eu curar os meus locais e... Mirapool! Me leve longe daqui! Provavelmente de preferência pra minha casa porque eu tô bem longe de lá então... Ai meu Deus! Ai que demais! Eu vou pra casa com o Mirapool! Cara isso foi muito bom! Isso foi muito bom! Tô tão feliz pela Hayley quanto ela deveria estar por mim! O Mirapool Network é tão legal! Ah! Nosso trabalho detetive agora vai ser o serviço expresso! Yeah! Pode apostar que sim! Ok! Você está pronta? Pronto pra quê? Para relaxarmos de montão! De novo! Ai Hayley! Você não muda! É por isso que nós chamamos! Isso foi super cringe! Tem alguém na porta? Ai não! Eu completamente esqueci que... Hoje era meu dia pra brincar com a Jessica! Eu não acredito que esqueci! É melhor me apressar logo e me preparar! Ok! Como me preparar é sair literalmente lá de casa! Porque nós já estamos prontos! Nós dormimos com a mesma roupa! Hayley! Você tá atrasada! Ah! Foi mal! Eu me esqueci completamente! Ah! Você não muda mesmo! Não é Hayley? Vem! Você já está pronta para ir para o Sunset Mall? Yay! Vamos para o shopping! É sério? A gente vai andar para o shopping! Normalmente! Ah! Ok! Eu acho que... Isso é o que a gente chama de dia das garotas! É... Eu não sei! Você que é uma menina e estiver assistindo isso... Morra de inveja! Pois eu estou indo para o shopping com a minha melhor amiga! Pega-me se puder! Porque eu sou muito rápido! Meu Deus! Ela é tão rápida quanto o Buck! Ela tá literalmente correndo atrás da bicicleta! Cara! De vestido! E provavelmente de salto! Não! Ela tá de sandália! Mas ainda assim... Que garota determinada! Hã? Meu Deus! Ela corre mais do que um carro! Isso é muito esquisito! Em vários sentidos! Eu acho que tudo bem! É... É a Jessica! Ela é especial! Ok, Jessica! Vamos lá! Você precisa continuar me guiando! Porque... Essa mínima ideia de como que eu entro por aqui! É engraçado porque... Eu literalmente conheço mais dessa cidade do que a minha própria casa! Não porque eu não tenho acabado de me mudar! Então... Provavelmente é verdade! Mas... Aqui estamos nós! No shopping! Ei! Eles tem uma loja de brinquedos aqui nesse shopping! Não tem? Ah... Sim! Mas... O que você quer fazer lá quando formos? Ah! Não se preocupa! Não vai levar um minuto! Eu só quero dar uma olhadinha! Literalmente eu! Quando vou pra qualquer shopping, vou atrás de uma loja de brinquedos! É irônico porque eu não consigo ir pra shopping sem passar numa loja de brinquedos! E a primeira coisa que eu procuro nessas lojas é coisas relacionadas a Yo-Kai Watch! Sempre tem! Seja Medevel, que até parou de ser vendido pelo que eu saiba! Pelo menos nas lojas que eu entrava e nunca mais vi! Ou brinquedos mesmo! Mesmo que eu já tenha a maioria deles, eu vou lá só pra olhar! E... Ai meu Deus! Eu nunca tinha visto esse modelo antes! Ele deve ser novo! Eu nunca tinha ouvido falar dele! Eu vou ter que juntar dinheiro pra poder comprar! Olha, Jéssica! Essas cores não são demais? Ai, caramba! Me chamou tanta atenção! Hayley! Podemos ir agora! Ei! Você gosta de robôs e brinquedos também? Ah... Não, exatamente! Hayley! Vamos logo se você não for comprar nada! Ok! Eu já tô indo! Eu posso vir aqui outro dia de qualquer jeito! Não, Hayley! Você tá aqui agora! Que estraga prazeres essa Jéssica! Ah, mas são tão legais! Eu espero poder pilotar um deles um dia! Ah, Hayley! Você é tão boba! Por quê? Hã? Enfim... Que tal alguns docinhos agora? Pera... Doces? Você disse... Doces? Boa ideia! Eu já tava ficando com fome mesmo de tanta emoção! Ok, então! Vamos encontrar um café aqui por perto! Ok, Jéssica! Você subiu um pouco nos meus pontos agora! Mas ainda assim... Você podia deixar a Hayley brincar por quê? Deixa eu voltar pra lá! Droga! Não dá pra voltar pra loja! Tudo bem! Ah... É por aqui! Uh! Esse aqui é o mesmo lugar que... Hayley! Você se lembra desse lugar? É aqui embaixo! What the fuck? Foi aqui que nosso irmãozinho Joshua meio que... Foi hipnotizado! Enfim! Eu gostaria de um sorvete, um top sundae e... Eu gostaria apenas de um pedaço de bolo, por favor! Ah, eu quero panquecas também! Por favor! Meu Deus! A Hayley sou eu! Eu não tenho limite pros doces dos shoppings! Ai, meu Deus! Isso é tão bom! Eu vou pedir outro! Você não está nem um pouco preocupada com a sua aparência no seu corpo? Ah, tá tudo bem! Vai precisar de mais do que isso pra me deixar um pouco mais gorda! Só a Hayley é literalmente eu, cara! Bem, se você está tão certa disso... Enfim! O que vamos fazer depois? Hum... Hum... Ah, já sei! Tem um filme que eu quero muito ver! Ah, é sério? Ok, então! Vamos pra lá! Yay! Cinema! Isso é eu! Isso é... Eu estou finalmente me tocando! Isso é literalmente o dia das garotas! Eu não estou reclamando! Isso está super divertido! Valeu, Jéssica! Embora eu queria ter ficado um pouquinho mais na loja de brinquedos! Mas tudo bem! Eu estou me divertindo muito de qualquer jeito! E é engraçado porque isso aqui eu não... Aqui está o cinema! Ah, meu Deus! Parece que só tem dois filmes e cartaz agora! Ok! No três, você aponta para o filme que você quer assistir! Ok! Um... Dois... Três! Eu sabia que isso iria acontecer! Ah, parece que a minha escolha já era, não é? É! Ela já era! Porque é a hora do Yozira monstros! Guerra de monstros! Isso vai ser tão legal! Hum... É, eu acho que sim! Cara... Mano, que demais! Ai, não seria demais se os monstros como os do Yozira aparecessem em Springdale! Ah... Isso não seria um pouco... Assustador? Cala a boca, Jéssica! Você acha? Ai, eu ia adorar! Ai, meu Deus! Está começando! Fica quieta! Eu estou tão animada! Eu amo a Hailey! Meu Deus! Que personagem incrível, cara! Ai, meu Deus! Isso foi tão legal! Ah, sim! Foi muito emocionante! E... Eu não conseguia sair da minha cadeira! Ai, aquele rugido! Aquelas espinhas! Aquelas espinhas! Aquela pera espinhosa! Aqueles olhos esbugalhados! Ah, agora você consegue ver como o Yozira é a coisa mais incrível de todas! Ah, na verdade eu achei rindo um pouquinho... Assustador! Eu não vou te culpar, Jéssica! Enfim! Acabou a noite das garotas! Acabou! Ufa! Ah, ok! Quais pedidos nós temos hoje? Ah... Alguém querendo... Alguma ajuda, Wapyr! Bem... Não é um pedido, mas... Nós recebemos uma coisa hoje... What? Um... Um kit de modelo? Ah, é um kit de modelo? Ela enviou de volta alguma coisa assim? Sim! Ela enviou com essa carta também! Ah, esse foi uma das keyquests que a gente fez! Que foi montar um modelo para a mãe do Eri! Obrigado... Pelo modelo, mas o meu filho quer o antigo dele de volta! O que eu quebrei? O quê?! Essa carta! WTF? Por que a mãe dele iria querer... O modelo do robô de volta? O que ela quebrou? Então, portanto... Eu... Não preciso mais desse que você me mandou! Ah... Ora, bolas! Eu não acredito! Depois de termos feito, tipo... O melhor modelo de kit de todos! Kit modelo? Eu não sei! Isso só mostra como coisas sentimentais não tem preço! É verdade! Constrei no seu próprio kit de modelo! Modelo de kit! Faz tudo ficar mais precioso! É como... Animais de estimação! Ué, pera! Isso daqui é o Sargento Burney? Ah... O que que ele quer agora? Ai meu Deus! É uma atrás da outra! Não me diz que ele vai falar do... O Meganeu tá grande de novo! Ah não, cara! WTF? Ele tá no tamanho de um exército! Agora! Veio pra cá logo, Springdale! Eu não acredito que... O Meganeu voltou a ficar gordo! Isso era outra das nossas quests! Que a gente tinha que deixar ele magro! E nós... Meio que levamos ele pra academia! Ele... Ficou? Mas... Ai meu Deus! Nós vimos o que que tá rolando! Eu não acredito! Sério! Meganeu, você me paga! O que foi que eu te falei? O que foi que eu te falei? Agora todo o nosso trabalho foi por água abaixo! Mas o que diabos? A Meganeu continua do mesmo tamanho de antes! Ah... O Ham Grapes me espiritou então! Agora tudo o que eu quero é comer chocolate! Ham Grapes! Não! Sem chocolate pra você! Ai meu Deus! Cara! É um Grapes! Ah! O Meganeu voltou pra exatamente como ele estava! Pera! Que? Essa é a mensagem do Dr. Merriman! Ah não! Por favor, Merriman! Não me diz que... Ah não! É terrível! O que que é terrível, Merriman? Ah! Socorro! Venham, por favor! Na torre de observação! Não é possível! Não! Tudo menos isso! Por favor! Por que que todas as missões estão nos trazendo de volta? Ai, mas o que que tá acontecendo aqui? Parece que alguma coisa estranha tá rolando! Parece que alguma coisa estranha tá rolando! Vamos, o Sapien! Vamos logo! Ai meu Deus do céu! E aqui estamos nós na Excellent Tower! E um lugar completamente novo aqui em OK Watch 3! Eu não sei porquê! Não vou jogar a geografia desse jogo, mas... É! Pelo menos eu não tive que andar muito igual das outras vezes nos outros jogos! Bom! O que que o Doutor Merriman quer com a gente aqui? Eu estaria um pouquinho preocupado se eu fosse a Hayley! Mas quem tá jogando sou eu então! Quem passou por todo o problema de ter que cuidar daquelas tartaruguinhas pra no final ele fazer alguma besteira... Sou eu então! Eu que tô super preocupado aqui! Vocês viram que tem um Yocalino no skate maneiro né? Por favor Merriman! Eu só imploro que você não tenha feito nada com as tartaruguinhas! Que elas estejam bem! Que elas estejam livres! Que você nem saiba onde elas estão! Daí pelo menos é um problema novo! E não o mesmo problema! Por favor! Esteja tudo bem! É sério! Agora... O Pera tem um Mirable aqui! Ok! Maravilha! Nice! É muito bom encontrar Mirables por aí com a Hayley! Eu vou poder teleportar pra ele sem ter que andar um bilhão de quilômetros! Ó! Cais somos nós! Já faz muito tempo que a gente não veio pra essa torre! A última vez foi em Yokai Watch 2 quando a gente tava reunindo Alguns dos Yokais lendários pra poder batalhar na batalha final e tudo mais! Foi muito legal! Enfim! A vista daqui continua linda! Doutor Merriman! Onde está o senhor? Por acaso... Minha nossa! Você veio mesmo! Ninguém se assustaria te vendo assim não! O que diabos está vendo? Como pode ser? Ah! O que foi? Ah! É você de novo! Depressa! Olha para o telescópio! Ok! Se você insiste... Eu tenho... Eu acho que alguma coisa vai aparecer! What? What the fuck? Oh! Pera! O que? O que é aquilo ali? Ah... Então... Pera! Não! Não pode ser! Ai meu Deus! Não! É um monstro! Sem chances! Meu Deus! É inacreditável! Ele é um monstro! O que a gente deve fazer? Eu estou tentando me convencer de que isso não é um filme! Eu não sei se eu estou sentindo a mesma aura que você, mas... Aquilo lá é o yokai! Sim, não é qualquer yokai! Ele é feito de um experimento animal! Dos meus amiguinhos animais! Como é que é? Sim, eu conheço eles! E eu sinto! Aqui dentro! Ah, isso é péssimo, mas... Como posso ter tanta certeza? Eu sei! Desde que... Eu senti isso desde aquela época! Aquela época? Nós temos que fazer alguma coisa! Ora, bolas, nós temos mais! Como é que a gente vai se livrar de um monstro gigante, carambolas? Ah, bom... Nós vamos ter que nascer para dar uma olhada! Ai, meu Deus, cara! Como que a Haley não está nem um pouco assustada com uma tartaruga gigante de três cabeças! Invadindo o Espringueiro! Pessoal, corram! Corram, por favor! Tem uma tartaruga gigante de três cabeças invadindo a cidade! Ah, vocês não veem o caso! Eu esqueci! Gente, corre! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Kiube! Por favor, fujam! Ai, nossa! O que em nome de Isepia é isso? Ah! Sargento Burley? Megania? O que vocês fazem aqui? Ah... Essa é a fala do Sepia! Ah... Viemos aqui para treinar... Ah... Eu sei que é irônico eu falar, mas... Aquela coisa é enorme! Eu estou começando a achar que nosso trabalho de detetive foi um engano, Haley! O Megania não perdeu nenhum quilo! E aquele kit de modelo foi devolvido! E agora também tem um experimento animal que não conseguimos ajudar e acabou virando um monstro gigante! Ah, o Sepia não chora! Ah! Agora você está começando a entender! Tudo isso se une! Muito obrigado, Sepia! Ah... De nada! Nós temos o Megania, que pode tornar as coisas bem grandes! Um modelo de brinquedo e... Um monstro gigante vindo em nossa direção! Você está entendendo? Essas três coisas estão conectadas! Mas o que você está falando, Haley? Ai, meu Deus! Megania! Eu preciso que você transforme esse kit de modelo de brinquedo no maior que você puder! Você está dizendo que você vai querer batalhar dentro daquele robô? Pode apostar que sim! Ai, não! Ele... Tá bom, foi uma ótima ideia na real, mas... Minha nossa, isso vai ser demais! Então, no próximo episódio de Yo-Kai Watch 3, nós iremos batalhar contra o Yo-Kai-Ju com um robô gigante de brinquedo! Eu vejo vocês no próximo episódio! Até mais!